Oi galerinha... Hoje a gente vai jogar com Pézio, sou Palmeiras... Eu vou ser até com Paranaense Começa o jogo... Jogo brasileirão, né? Palmeiras, tá com Paranaense Segundo turno de 2003 Tá, vamos ver Chega ali, vai lá, toca errado Vai lá, toca errado, não toco Paranaense Vai lá mate Tocou errado não, vai Fernandinha Tocou ali William, que é o Palmeiras Jair Murilo Rafael Rony Tira a bola Vai dar o William Abaixo de Rios Toca ali no Henrique Palmeiras de verde Bateu Gol Palmeiras, Henrique Abra pra cá 1x0 Para o Palmeiras 1x0 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 Para o Palmeiras 2x0 Segundo turno do Brasileiro de 2023 Já deixa o like E se inscreve no canal Para o Palmeiras Para o Palmeiras De 7 minutos Muito bom Henrique William De like no Henrique Quase passou Passou Henrique Já foi um gol de bando goleiro Rafael Venga Piqueira Piqueira Cruzou Rony Para fora Que meta Tira o Palmeiras Tira de meta Para o Presidencial Paranaense Vai lá, Bento Tocou ali no meu, ali Fernandinho Tocou a bola errado Vai lá Murilo Tira a bola Tira a bola Tocado De novo Decalcanhar ali, Tegreleno, Fernandinho Tinha uns 3 minutos né Quarto deu certo, esse é um jogadaço do Faranaense A Farberiga que é esse, é para a Anaense né Vai lá Passou, bateu Passou Tiro de Metropatia Paranaense né agora Vai lá, Bento Tocou ali no meu, ali Tegreleno Vai tá ali do lado Muito bueno Tocou ali no Ilha Vai errado Tocou Cinturo Everton Murilo Murilo E é falta Falta ali, já saí do balde do Palmeiras ali Cinturo Amarelo Vai ensinar o primeiro tempo né Vai ensinar o primeiro tempo né Cinturo Amarelo Cinturo Amarelo Por essa foto aí né, que ele fez Cinturo Amarelo Essa foto aí né Vai acabar o primeiro tempo Cinturo Amarelo Ponto Tocou ali A Farberiga Ponto O que é isso? André Ponto Passou ali Bateu golaço Golaço Go Do Atletico Paranais, não, do Palmeiras, quer dizer, foi lá porque ele voltou, bateu direita e foi lá no ângulo do laço. 2 Palmeiras, 0 Atletico Paranais, vai lá, bateu para o tempo, tira ali, bateu para o tempo, o verso, segundo tempo, 2 alipadas palmeiras, com 2 gulacos, 1 de hênico, 1 de pequenez, direito e foi lá no ângulo do Laço, vai lá, o Palmeiras do Fernandinho, tocou no Will já, chuta, bateu, vai lá, Vitor Bueno, Orevuela, William, Guilherme, chegando na letra do Paranaense, Fernandinho, e não só para o Vitor Roque, o Palmeiras do Vitor Roque, de Rios, tocou no Rafael Veiga, tirou ali, onde é galera, Pablo, 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 bateu para o agora, sim, na época, primeira vez, não, Atletico Paranaense, com o Pablo. Wellington, Gomes, jogamos ali, né, 2 Palmeiras da Atletico Paranaense, 1 dos outros no tempo, tira o Jardim, tira o Jardim, vai lá, tocou no Pablo, tira o Will, tira o Henrique também, tira o Henrique também, foi o primeiro gol do jogo, né, Henrique, bateu, foi travado, o Valro Renato, vai lá, o Galdea, fomei. e não, vê logo, Ál��ico Paranaense, vai lá, piquei esse, Tocou no Jafael, tocou no meio, vitória do Brasilский, de 2003, segundo turno. William tocou errado. Tocou errado. Vai, tira a bola ali, vai lá, futebol rock. Futebol rock. Bateu pra fora. Quase gol. Quase um golaço, não foi? 2 a 0 ainda. Para o Palmeiras, né? O Everton. Vai lá, Mourinho. Piqueires. Passou ali. Vai lá. Tocou no Rony. Passou ainda. E a bola é o Veiga. Veiga. Bateu. Gol. Palmeiras, Rafael Veiga. 3 a 0. Palmeiras, né agora? Passou lá. Bateu fora da área, no cantinho e pegou. 3 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Paranaense. Vai ator rock, Pablo. O 0 vai acabar o jogo. Fez o Jaque. Passou. Passou. Deu errado ali, tocou ainda. Tirou lá. E acaba o jogo. 3 Palmeiras, 0 para o Atlético Paranaense. E eu ganhei isso. Foi todo o vídeo. Deixe o like. Se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.